Música Faz um look look satanon de quadro Faz um look look satanon de quadro Já vem o Cristo, manda pra lá Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look look sentanon de quadro Bebe, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look look sentanon de quadro Bebe, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Joga de ladinho que eu vou encaixando 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 Joga de ladinho que eu vou encaixando